Hoje aconteceu o nosso júri simulado de direitos humanos. Ele é um júri diferenciado, porque nós estamos acostumados com o júri criminal, e esse foi o caso em que os alunos simularam um caso fictício de violação de direitos humanos e, mais especificamente, de violação doméstica e de gênero também. Então, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar esse júri, onde nós tínhamos ali duas equipes, a equipe das vítimas e a equipe do Estado, e eles, então, simularam, apresentando ali os seus argumentos. E essa atividade, ela se deu em parceria com o projeto de extensão de educação de direitos humanos e juventude da Universidade de Passo 1. Eu saio muito satisfeito, muito feliz, porque era um sonho que eu tinha trazer esse projeto para dentro da escola, e hoje esse sonho se tornou realidade. Então, o ganho é para os alunos, mas é também para a escola e, consequentemente, para a comunidade, porque, com certeza, toda a bagagem de conhecimento que eles levam dessa vivência, ele vai se refletir aí, não só na vida dos alunos, mas também nas comunidades e na sociedade onde quer que eles estejam inseridos.